O que é a Real Fábrica de Panos, que é a Real Fábrica de Panos, que é o mais antigo, e o outro mais recente, que é a Real Fábrica Veiga? Portanto, este núcleo que estamos a falar é o núcleo recuperado de uma antiga tinturaria, tão antiga, que foi mandada a construir pelo Marquês de Pombal em 1764. É um museu de sítio, tudo aqui funcionou, está já imaginando a riqueza histórica que está envolvendo tudo isto. E em simultâneo faz-se uma amostragem à pré-industrialização com essas máquinas todas manuais, do trabalho exclusivamente manual, máquinas do século XVIII, princípios do século XIX. E neste núcleo para os visitantes temos um pequeno filme de 14 minutinhos, que não é muito baçudo, e que por sinal está tão bem conseguido que os visitantes, depois de ver o filme, já levam a preparação necessária para a visita que vão fazer. O desenvolvimento da indústria laneira da Covilhã não resultou do acaso. A Serra da Estrela, com os pastos verdejantes para os rebanhos, a pureza das águas e a abundância da lenha nas suas matas, contribuiu decisivamente para a localização desta indústria nas suas encostas e para o seu aperfeiçoamento. As potencialidades geográficas da região, onde a Covilhã se inser, não passaram despercebidas aos governantes portugueses. Assim, o Conde da Iriceira, no século XVII, criou na Covilhã, nas margens da Ribeira da Carpinteira, a Fábrica Nacional de Sajas e Baietas, e o Marquês de Pombal, no século XVIII, no âmbito da sua política de desenvolvimento económico, instalou igualmente na Covilhã, junto à Ribeira da Goudra, a Real Fábrica de Panos. Em 1764, mandou construir tudo isto que aqui estamos vendo e manteve-se como fábrica até 1885. Em 1885, terminou como fábrica e vieram para aqui os militares, que ocuparam todo este espaço e transformaram isto em quartel. E para transformar isto em quartel, foram forçados a tapar tudo, tudo, tudo o que existia da fábrica, incluindo todos estes poços cilíndricos, onde se faziam o tingimento dos panos. Portanto, tudo o que pertencia à fábrica ficou tudo subterrado. Funcionou também bastantes anos como quartel, até em 1959. Em 1959, o quartel foi extinto, os militares saíram, todo o espaço ficou completamente vazio e ficou na posse da Câmara Municipal da Covilhã. Teve vários anos também sem grande aproveitamento, até que em 1974, 1975, a Câmara da Covilhã entrega todas estas instalações para a criação do Instituto Politécnico da Covilhã, que é a atual Universidade da Beira Interior. Isto começou muito pequenito, como Politécnico. Pouco e pouco foi alargando, alargando técnicas da Universidade. E foi nessa altura, então, que se fizeram as mais diversas escavações. Sabia, sabia registros de antes dos militares de ter que funcionar uma manufatura, mas como estava tudo tapado, ninguém adivinhava se iria enquadrar alguns tis com ligação de essa fábrica ou não. As escavações foram lançando, inicialmente livremente, mas assim começaram a aparecer os primeiros tis. Essas escavações foram feitas o mais cuidadosamente possível para se tentar comprar o máximo possível. Logo, falando destes poços cilíndricos, estão aqui as poços muito grandes, onde estavam grandes caldeiras em cobre. Aliás, na última salva, encontrar a reconstituição de uma caldeira em cobre, muito fiel naquela época. Só poços como estes eram 10, não os conseguimos recuperar todos. Mas como eram todos iguais, aqui podemos perceber como é que seria o funcionamento de tudo isto. Relativamente aos objetos que estão aqui, eles abrangem, digamos, toda a indústria dos benefícios? Sim. Portanto, estamos a falar das primeiras máquinas, estamos a falar de máquinas da pré-industrialização, antes chegámos à parte da industrialização. Essa parte vai-se ver, é já no segundo núcleo, aí já se consegue ver a parte de industrialização para as pessoas verem o avanço das próprias máquinas, nomeadamente em relação a tiar, o tipo de máquina e até o aparecimento de muitas máquinas para simplificar o serviço cada vez mais. É engraçado visitar em todos os lugares. dois núcleos até para se ver gradualmente o avanço das próprias máquinas. No caso das que estão aqui, estes instrumentos eram mesmo desta zona? Sim, isto foi uma pesquisa muito profunda que se fez, foi um bocado complicado, nomeadamente em relação a estes setiares manuais. Realmente, noutros tempos, havia aqui muitos, havia muita gente a trabalhar nas suas próprias casas. À medida que foram deixando de trabalhar, partiram os setiares, queimaram os setiares, já não precisavam dos setiares para nada, isto é tudo à base de madeiras e então, mas vá lá, ainda conseguimos preservar este, encontrar este, temos aqui, portanto isto é peças que se rebuscaram daqui, além do outro lado, mas tudo peças dessas alturas. Portanto, as máquinas eram exatamente isto que estamos aqui vendo.